Eu sei que tem um jeito de entender Nada melhor que eu e você E o tempo faz, a gente se quer e faz Nada melhor não tem Que eu e você abro os braços, visita, visita, chega Céline presa o futuro e sonha pela gente Com o mesmo partido a procura de ser Um só, um só filho de mais E em quem só me tem Um jeito de entender Nada melhor não tem Que eu e você e o tempo faz A gente se quer e faz Nada melhor não tem Que eu e você Uma imagem de mim, o seu nome eu não sei Certo, chino, graça, minha história se fez Você está aberto hoje, pouco importa saber Sou seu, só seu De mais, vem, 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 vem Tudo do jeito, eu quero entender Que a melhor é do bem E eu e você E o tempo faz, a gente se quer e faz Nada melhor não tem E eu e você Joga ficha risco e não aceita perder Se é curto ou eterno, deixa eu parar Do que eu morrer Vou buscar a saudade do que ainda vai vir Você, pra mim, demais Sim, 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 sim E o tempo faz, a gente se quer e faz A melhor é do bem E eu e você E eu e você E o tempo faz, a gente se quer e faz E o tempo faz, a gente se quer e faz Sem querer mais Nada melhor não tem E eu e você E o tempo faz, a gente se quer e faz E o tempo faz, a gente se quer e faz E o tempo faz, a gente se quer e faz E o tempo faz, a gente se quer e faz